Quando Cristo transformou minha vida A felicidade voltou a brilhar Meu Jesus, que cuida de mim Ensinou-me a levantar Oh, levantar-se, resplandar-se Cristo já ressuscitou Que a glória sobre ti nascerá Vai surgindo a aurora do saber Teu espírito de alegria encherá Se exames os caminhos se acolherão Logo a guerra em sua vida se lindará Oh, levantar-se, resplandar-se Cristo já ressuscitou E a glória sobre ti nascerá 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 E a glória sobre ti nascerá